É isso mesmo, galera. Finalmente, o WhatsApp liberou a opção de fazer enquetes no aplicativo. Na minha humilde opinião, o aplicativo demorou muito tempo para liberar esse recurso. Se a gente comparar com outros mensageiros, com outras redes sociais, o Telegram já tem esse recurso há muito tempo, o Instagram também e outras redes sociais, você já encontra essa opção de fazer enquetes. Mas deixa aqui nos comentários a sua opinião e me diz também se você já recebeu esse novo recurso, se você já está usando aí no seu WhatsApp. Bom, pessoal, antes de mostrar para vocês como fazer uma enquete no WhatsApp, eu quero mostrar primeiro a partir de qual versão você vai encontrar esse novo recurso. Para saber a versão do WhatsApp que você está usando, é muito simples. Depois você vai abrir o aplicativo, vai vir aqui nos três pontinhos, logo depois em configurações e aqui você vai arrastar para cima e vai vir aqui no menu de ajuda. Aqui nessa tela você vai clicar em dados do aplicativo. Então, a partir dessa versão aqui, você já vai conseguir fazer enquetes no WhatsApp. É a versão 2.22.24.4 versão beta do WhatsApp. Então, a partir dessa versão, você já consegue fazer enquetes no aplicativo WhatsApp. Bom, para criar uma enquete é muito simples. Você vai abrir aí uma conversa normal ou um grupo, tá? E logo depois você vai vir aqui no clipe. E olha só, você já vai encontrar aqui a opção de fazer enquete. Então, você clica aqui. Aqui na parte de cima você vai fazer a pergunta. E aqui na parte de baixo você vai colocar as opções de resposta. E aí você consegue colocar várias opções de resposta na sua enquete. É só ir adicionando aqui, beleza? A minha enquete já está pronta, pessoal. Então, para compartilhar ela no grupo, é só você clicar aqui no botão verde para você enviar. Lembrando que você consegue criar uma enquete aí em conversas privadas e também em grupos, beleza? E aí assim que a pessoa votar, vai aparecer aqui a quantidade de votos e também a foto da pessoa que votou, tá? E aqui embaixo você consegue ver os votos aí dessa enquete. Agora, eu quero saber se vocês já receberam esse novo recurso do WhatsApp. Deixa aqui nos comentários. O seu feedback é muito importante nesse vídeo. Bom, se você gostou do conteúdo de hoje, não esquece de deixar o seu like. O seu like é muito importante. Me incentiva e me ajuda a entregar esse conteúdo para mais pessoas aqui no YouTube. E não esquece de compartilhar essa novidade aí no WhatsApp, no grupo da família. Eu tenho certeza que muita gente não sabe que agora temos aí enquetes no aplicativo WhatsApp. E se você é novo no canal, não esquece de se inscrever e ativar o sininho de notificações para você receber os próximos vídeos do canal. E para você que não assistiu as quatro últimas novidades do aplicativo WhatsApp, é só conferir esse vídeo aí de cima. Então é isso, galera. Muito obrigado pela presença de vocês. Aguardo você nos próximos vídeos.